Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E os seguintes mitos, eu estou trazendo pra vocês agora um vídeo lá do canal do Caracol Raivoso. Ele voltou, pra vocês que não sabem. Foi até a sugestão de um dos membros aqui do meu canal que estão aí me ajudando. A ascensão do famoso Anônimo. Eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas aliações. Ele até me pediu pra dar a sugestão a respeito do que ele vai mostrar ou como ele vai se apresentar no vídeo, tá bom? Então eu estarei falando também, tá? Mas já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. E se você é novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! A reita é poderosa Black Shark que está ali pra você beijar à vontade. Continue aí sentadinho me dando visualizações. E aí você já sabe o esquema do canal, é só você ir nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então não vamos perder muito tempo, bora para o que interessa direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Maria! Vamo lá, vamo ouvir. Esse cara é engraçado, na moral. O microfone ligou meu. Será que o Marcos se sentia assim quando botava a luvinha dele? Salve os cria! Caralho, que inovação de bordão. Cadê os vídeos novos? Caralho, que inovação de bordão. Cadê os vídeos novos? Cadê os vídeos novos? Caralho, que inovação de bordão. Dois anos, né? Caralho, que inovação de bordão. Caralho, que inovação de bordão. Caralho, que inovação de bordão. Vamo parar com essa bacharia aí, porra. É pra isso que vocês pagam 3G. Milhões de arrombadas aqui na mente, ó. Me sinto o Bruno Galhaz no Caminho das Índias. Likezinho, likes, likes, likes. Maior likes. Like. Os caras acham que é bagunçado assim, é, caralho. Não paga nenhum açaí, não, é? Hã? Peraí, ouviu? O quê? Açaí tem gordo de terra? Ah, vai pra pô, tio. Tem gordo de terra, é bosta, doido. Vamo, frigelzinho e pouquinho de deserto. Com base na idade do público, menorzinho... Cinco Itano, Geraldinho, Underline 22, Terezex, Free Underline Fire, Agenon 22, 22, Geraldo... Bora, 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 BARA, 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 BARA. Vai balar no Minecraft... Com um arroba desse na identidade o cara já nasceu... meu Deus, muito aleatório. AAAAAAAAAAAH! Só acreditava vendo, e agora que eu tô vendo eu nem tô acreditando. É ganhando já isso de novo, né caralho? Isso aqui é que nem ensinar banguela a comer rapadura. AAAAAA! Show KKKK, craaaack. Caralho, já vou ligar pros irmão Warner e já vou agendar um DVD pra tudo. Fechar a porta, filho de raparilho Eu me tornei um famoso anônimo Já viu isso? Isso me buga mais do que eu serve herói de binóculos Ah, isso foi paia, na moral, desculpa aí Mas eu tenho culpa se eu sou oi com muita força Mano, os vídeos tem alcance pra carai Os aliados, eles colam em milhões, mano Literalmente, eu não tô... Não é um bagulho de pisar giro Cê é louco, mano, cê é louco, mano Acabou de passar um milhão de polícia há milhares ali, tio Um milhão? Há milhares? Foi? Eita porra, é pegar quem, cara? É o Heisenberg? Clubes Clubes Achei que era eu Ah, é te lascado, nem coronavírus tá te pegando sem máscara Sai daqui, cara Minha inveja, minha mãe disse que eu sou bonitinho, hein, doido Sua mãe só pode ser cega, na moral Ah, bonito, James da Silva de Capricórnio Júnior Então é esses mais fluência que você anda assistindo? Ah, meu amigo aí, mãe, tá achando que é o Patatino Controla essa língua merda dele Vamos, não quero te ver de novo com esses rapazes pecaminosos Não, mano, sem exagero, são milhões, mano Olha o Instagram, tá trumando todo dia Me adota, cara E ser reconhecido por pessoa que eu nunca vi na vida Na minha perspectiva aqui, ó, dá pra ver pela reação da pessoa que ela reconheceu Ei, eu te conheço, mano Do meu James Do programa D7 Nossa, mano, cê é louco Nem sou teu fã Porém, como meus vídeos são fenômenos da natureza, né, fi Um a cada mil anos Por isso que eu sou anônimo Igual o Zé Punhetinha do outro lado aí que dá dislike nos vídeos Nossa, que rapaz misterioso Chama Scooby-Doo, alguém lembra desse menino Por que será de tudo isso? Será que as minhas experiências e conhecimento da vida definem o meu valor? Por que o preço da égua é 120 lá na parte do interior do Piauí? Será que uma mispress tem significado para o indivíduo e não minha vida íntima? Pergunta retórica, mano Eu nunca vi ninguém aqui na quebrada chegar em alguém do nada Calminha, tio, calminha, calminha Tá ficando doidão, tio Pra tomar uma rifada é doidão O que é isso? Não sei quem é tu Nunca nem te vi Meus amigos, ele falou que tu perdeu a virgem da adianta, hein, cuzão Oh, vou tirar uma foto aí, na moral Lógico, né, doido Trabalho é pra você, doido Tô humilde, mano, é isso, porra Vai lá Essa merda aí, doido Cê é louco, mano Tirou logo Foi mal, mano, esqueci que era só uma capinha É porque é um mundo de entretenimento, tá ligado, né? Pelo menos um toque na mão Ah, mas no culto, uai Também não vou fazer mais fã clube também, não Claro, vai depender do caso, né Até onde eu sei, Pupizete desbaratinar fimose É uma conquista da vida, mano Então se for Piquidoniberg? Nossa, Figgi, até eu quero um frame Na moral, cadê meu celular? Olha o fraco Quando alguém me reconhece na rua, eu trato o benzão, mano Foda-se, pode ser qualquer idade Isso que é estranho, porque eu não sou family friendly, mano Olha o preço que eu pago por essa insolência Não ganha nada Qual é a outra opção que resta? Eu tenho muita habilidade Um tabaco bem massa pra gente A gente tá perdendo, moço Concorrente número um do Buzz Lightyear Mano, eu gosto do coração do que eu faço, né? A toa que eu me ofereço pra fazer isso aqui Em 2018, quando eu ia fechar um ciclo na minha vida E me reinventar Pessoas de confiança financeira cresceram o zóio, mano E passou pra trás Carai, fodeu, mano O único amigo que eu confiava virou as costas e pai ao mesmo tempo Gosta a ideia? Ai, mano, eu sei que nós já terminamos o ensino médio E não é motivo nenhum pra se gabar Mas a mochila tá pesada, cara Eu tô fazendo tudo nessa porra, tudo aqui, cara 200% de acordo Da onde nós vem, tio Ou é o crime ou é o creme, carai Não é todo dia que as oportunidades batem Quantos amigos já não foi nessa? Pra melhorar, os gueninhos ainda estão falando de nós Olha isso Gueninho Gueninho Tá ligado que qualquer coisa que você fizer Você falar, ele vai se beneficiar disso, né? Oh, meu Deus Ah, se fosse uma piada Ai, meu Deus do céu Ai, que medo Ai Ai, nossa É um otarice, né? Isso aí O cara não vai com nossa cara não, né, cuzão? Ou é com a minha? Eu acho que é só com a minha, né? Ah, otários, pô, é isso Carai, nem me beneficiei, né? Otaricinhos, pô, otários, otários Talvez em 2020 eu perdoe Mas como essa lembrança é de 2018 Os gueninhos falando de nós aí, carai Vai me ajudar ou não vai nessa porra? Ai, mano, tá ligado? O leitinho acabou, então eu tenho que ir lá, tá ligado? Porque agora eu sou adulto Ney E em família pra criar e ter uma carreira Adulto Ney Ninguém me entende Cada um com seus problemas Falando bem, isso aí É que você enfia no cu esse canal Nossa Ah, vou puxar esses filha da puta Sozinho também Foda-se Mano, não sei Já há um ano Já tem um ano que eu não sei mais do cara Seguiu a vida Eu tinha me encontrado Pior do que quando eu comecei Falido, endividado Doente e sozinho O que eu tinha que fazer Pra Corrigir isso? Ah, é assim que vão sentir nojo da tua cara? Ah, tá falando o que? É tudo escolho imbecil sua Tá tristinha, é? Porque perdeu a colega de quarto? Não, ele é por bem ou por mal Existe uma coisa chamada discernimento Eu sei o que ia crescer Ser um Zé Ruela Que te colocou no mundo E a vontade de deletar o Jacks Patamanca É tão grande Só que O errado é cobrado Uma hora o universo dá um jeito Pode chorar, pô O Pablo não tá vendo não Ah, mano Faz o favor, tio Sai do enquadramento E finge que foi embora, cara Ai, ai Nossa, ai Calma, vai tomar um chá Pra ver se acalma, tio Tá ligado que nós ainda estamos aqui, né? Mano, eu fiquei atordoadaço Sem direção Eu comecei a tomar antidepressivo Pra não estar fugindo de mim mesmo Só que Aonde eu ia, eu tava Tiririca, né? Tá ligado O cara é monso, né? Sabia, moleque Grande filósofo contemporâneo Alô, Warnes Agora ele é filósofo também O que me mantém de pé aqui no canal, fi É saber que por trás Tem pessoas que botam fé no trampo Não só na internet Mas na vida também Os brabão mesmo, fi Tem no mínimo 10 anos de estrada No mínimo Pra quem acredita em si mesmo Reciprocidade é feedback, meu parça Caralho, essa frase aqui eu gastei Por isso que Carreira de sucesso Ou figura pública É raro Tipo Pokémon Agora pra pensar Tipo Pokémon, né mano? Quando é errado Imaginar se fosse Pokémon mesmo Porque Como é que seria Pros fãs ecléticos? Acho Pokémon Me sentou com tesoura Acho Pokémon Já foi época de fit dance Já foi época de fit dance Mas eu aprendi que se não mandar geratória Corre o risco de escapar Caraca, muito É isso, pô É isso, pô Hoje uma noite vai ser bacon Ai, galera Eu vou Aliás, eu fiquei sabendo Que agora ele tá cuidando da saúde Deixa eu dar uma visualizada aqui Peraí que eles começam a fazer exercício E adotam alimentação regrada Que foda Na moral, fio A prova viva de que é a terra que decide quando você plana E não você Tá, parei, doidoiro Mas na moral, perde o foco não Cachorro jejumzinho Pô, é difícil, cara Não perdeu o foco Toda hora tu sai do assunto De raridade artística Já temos abordagens estranhas Eu de boa dando um peão pelo mundo Nossa, eu já vi teus vídeos Mó gostosinhos Um sábios brotando de uns lugares inusitados Pô, eu tô mó fonteu Mó tirando uma foto aí, na moral Mano, a última estreia mesmo Nada Momento mó sagrado É, não Pode tirar uma foto aí, na moral É só por aí, cara É por aí de foto E aí, irmão, e aí, irmão Cheguei, cheguei Quem, 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 quem Ali, 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 ó Valeu pra tudo, doido Mas quem que é ele mesmo Que ele, pô Que grava com a câmera, pô Ah, ah Pensei que era alguém relevante Fiquei, grava com a câmera Ah Cara, tá louco aí, doido Epaminondas e companhia, mano Um time tão perfeito Eu acho que é o universo me trolando Agora que eu lembrei, uns meses atrás Quando eu tava bem de boa falecendo de pneumonia Pra melhorar, um Geraldine Craft da vida Descobri onde eu morava Começou a dar piripaque, fi, no meio da rua Faço até questão de pagar um Uber pra Tucci Na moral, cadê? Ó, mano, daqui tu vai direto pra... Casa do caralho, doido Deselegâncias, né? Você já prevê um comentário de uns Manuel Underline Hate Que não ouviu o toque de recolher do começo? Nossa, seu desumilde Deixa o rapaz encher o saco dos outros em paz Seu desumilde Só porque ele veio das partes mais baixas da sociedade? Ele merece esse desmerecimento? Nossa, seu desumilde Cancela, meu Cancela Quanta malevolência reprimida Parece que nunca assinou a NET Tá muito RBD essa galera, não acha não? Diz que dá, tirar a TV Globinho e Naruto do SBT Vem cá, pô, deixa eu fazer um carizinho aí, SMR Vai lá Que foi, Tisabama? Falaram meu casal pra você Oxo Cuidado onde eu vi, um talarico no TVS não, cuzão Eu tava com a Maurena, show Show, cacacaca Toda vez que eu via ela, mano Mano, ela é como se fosse a primeira vez, cuzão Meu olho chega a brilhar Apaixonada por maquiagem desde os 10 anos, fi Pintava a cara com carvão e romã Eu não podia atrasar o lado dela também com os meus problemas Eu tive ela no sonho dela com o pouco que eu sabia E tive que deixar ela ir, mano Eu não quero atrapalhar a sua vida com os meus problemas Porém você foi a pessoa mais incrível Que apareceu na minha vida Eu não quero te atrapalhar, então Vai Caralho, Shakespeare Eu não podia partir dessa pra melhor sem ajudar ela também Empresa de maquiagem, moda, universo feminino Mano, dá uma chance, fi Tem potencial, mano Arroba Lolo Hein Mas voltando aqui pra lei do retorno Mano, olha que foda isso aqui, cuzão Depois desse vídeo vai no caracol raivoso Que você vai entender Mano, eu peguei parte do pouco que eu tinha e investi em que, fi Aqui, ó Caralho, ó Ó isso aqui Essa bicha aqui manja, moleque Steven Hicks Ó a grossura dessa desgraça Eu fico de cara com aqueles caras que tem um muro em casa de livro Que tem passagem secreta e os caralho e tudo Educação financeira, saúde, energia, disciplina, carreira, empreendedorismo Cê é louco? Mano, nessas putaria filosófica da vida Eu aprendi sobre Mãe de funes Mãe... de funes É... atenção plena Exercício, correr, academia, mano Por exemplo Além de ficar chozinegzão do pau-grossãozão da porrona Te ajuda a pensar, mano Te coloca no agora Eu tinha voltado a treinar com esse propósito Porém, como eu tinha deixado de existir Diminuiu a frequência de reconhecimento, mano Às vezes eu até confundia quando era ou quando não era Nossa... Ei... É... sou eu, caracol O famoso pica de uei Aham... legal pra tu, fera Eu tô treinando aí nesse equipamento Não, mas peraí, quando eu cheguei aqui Não tinha ninguém, caralho Tu é... tu é invisível, cara? Não, não, porque eu tô treinando dois ao mesmo tempo Eu separei Tu separou o equipamento? Não separei não Não tá surdo do zóia, é doido Tá vendo minha garrafa ali, não? Mano, primeiramente Eu nem ia treinar peito nesse teto aqui Como é que eu ia saber que essa garrafa aqui é sua, caralho? Como é que eu ia saber que essa garrafa aqui é minha? Quem é que bota uma garrafa lá dentro do equipamento? Tu não percebeu que é um sinal de que alguém tá usando, não? Ah, não, mano A cena tá grande demais Eu quero saber Então sai daí, tio Sai daí Deixa eu treinar meus peitos Ah, e se agora eu quiser que treine a peito também, otário Vai dar o quê, tio? Só porque banho de banheiro de Nutella Não precisa mais seguir a regra da academia, não Caralho, tio Meu dia foi uma bosta, velho Eu só vim aqui pra ficar safe Tu teve um dia bosta? Eu tô há 30 dias nessa merda aqui, tio Esses músculos, velho, não crescem, doido? Vou aplicar uns petróleo nessa merda Oxi, dá vácuo não, doido Escuta minhas frustrações também Só pedra, fi Tô parecendo aqueles verme do mínimo Quando a quarentena acabar já vou me inscrever no Bolsa Crack Toma aí, proteína aí, ó Mano, tem umas pessoas estranhas, né? Eu saí só pra comprar uma coisa de boinha, fi Só o suficiente pra sobreviver ali, ó Só o suficiente O cara fez um show no mercado É, mano, beleza? Deixa eu passar na tua frente só esse arroz aqui e essa camisinha, po Não, aqui, 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 aqui Ah, na minha vez tu quer pedir frentinha? Ah, doido, só dois itenzinhos, velho Doido, um arroz e uma camisinha, po Tá, vai, passa isso aí, então, doido, vai É isso, po Humildade em primeiro lugar, cara É, humildade, né? Aí, aí, aí Acho que é melhor que os outros Só que faz vídeo merda pra internet Eu fiquei se achando, que desgraça Tem que comprar um arroz pra disfarçar, né, carai? Quem é que vive sem sexo? Só o Stephen Hawking Mas, vê, o cara direcionou todo o chácte dele Chácte? Com toda a energia vital E descobriu o universo, mano Eu tenho o cara de quem descobre o universo? Na minha cabeça, se eu fosse preparatérgico Nossa, tá zoando uns preparatérgicos, nossa Vai pro inferno Eu tô de brinco, galera Na verdade, eu tô de alargue Mas agora falando sério mesmo Com a pandemia, aumentou ainda mais a pressão psicológica, filho Porque é nível global, mano No mundo inteiro, cê, tá ligado? Que forçou ainda mais o drobar Que me forçou ainda mais dobrar o ritmo Ou seja, eu fui na fé, carai 100% na FETIUS Dei até aquele ligues na morena Ta ligado? Pra assistir aquele Netflix E pá Sei que vocês não entendem Nós vai ver Netflix com Morgan Freeman Ou tu vai ficar ai pulando ai no sofá? Bombista Fingindo que ta fazendo sexo pro público O filme dele é massa Não me leva a sério mano Eu quero é assistir Quando eu falo que é pra assistir é porque eu quero assistir o bagulho E depois de tudo isso fi Eu cheguei a conclusão Que nós é uns bosta Cadê os representantes carai Os conselheiros de classe Aqueles trouxos que ficavam anotando o nome da galera Cadê os Nobel carai? Cadê os Grimmies? Os Oscars? As séries? Os filmes? O que acontece é que as pessoas ta cansado da mesma rotina merda E frustrado por cobrar tanto de si mesmo Hum O país tem riqueza pra carai Nós é o pulmão do mundo Os lençol freático ai moscando Mas olha isso E eu aqui achando que minhas piada que era ruim Mano eu nunca fui pra Disney Isso significa que eu não represento? Caraca muito aleatório Pó de padre Pó de padre Me foda-se também Ai ai Tamo entrando na era digital Mano pega a visão fi O petróleo que é os fósseis dos dinossauros da era dos... Que era que é? Mesozoica paleozoica Ele é o combustível do mundo Porém uma hora vai acabar mano Então por isso que os caras já inventou até carro elétrico Olha isso aqui Olha que bagunça para nós Isso aqui é energia Bobina de Tesla Bobina de Tesla Será que ele me manda? Elon Musk me manda um Tu tem autos? Não dá pra sobreviver Dá internet Mindset Da internet A cyber revida Ai Caracol Mas eu não sei por onde começar meu Ai por onde eu começo meu E-commerce, ações, artes, música Curso Fit Coach Streamer Gamer Marketing Digital Ifood Podcast Portal de noticia Blog Desenvolvimento pessoal como um pilar principal de tudo isso Hotmart ai ó Pra tu vender seu conhecimento Ou aprender com o conhecimento dos outros Mano e até pra vender conhecimento tem que ser algo de valor e útil Olha a grossura dessa porra Parece meu pau com cachorro Tem pessoas que vivem pra ensinar esse conhecimento Mentor Coach Desenvolvimento pessoal Psicólogo Professor Os caras servem pra isso Pra te ajudar na tua jornada Tem que ter culhão Isso que vai te distinguir da maioria Eita Hehehe 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 Pariu doido Tô louco mano Que da hora mano Na moral tio James Hehehe 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 Tô louco Tô louco Tô louco Tendo É Depressão Isso acabou ajudando Acabou afetando ele Enfim cara O que eu tenho pra falar é o seguinte mano Embora você seja assim um cara bem pra cima e tal Você é um cara bem alegre Eu percebi que você ainda tá meio zoado aí Entendeu em relação a isso Mas mano Fica de boa Porque mano Você tá fazendo Você faz sucesso Tanto que você Poxa você ficou um tempão sem postar vídeo Agora que você posta Você vê a quantidade de pessoas que tão aí pra te apoiar Inclusive eu aqui Entendeu E outras pessoas aí também Cara Sucesso que você tem Eu tenho certeza disso Só que de repente Por você estar passando pela situação que você tá passando no momento Você não está conseguindo enxergar isso Tá Não é errado você querer buscar outros meios Pra você conseguir se manter Porque realmente Essa plataforma aqui Ela as vezes acaba não ajudando a gente Né É A gente que cria aqui conteúdos E tem vídeos Que posta todo dia no YouTube aí cara Essa luta diária Pelo menos eu aqui Eu tô tentando sobreviver e viver um dia do YouTube Mas cara Você já chegou lá Entendeu É uma questão de você ter Uma frequência no seu canal também Pelo menos é o que eu acho Entendeu É claro Que o conteúdo que você faz é bem diferente do que eu faço É Tem um certo trabalho Mas mano É tentar manter a frequência no seu canal Que aí você vai conseguir até um pouco mais De De Resultados do YouTube Se bem que né Né O YouTube realmente ele não é Uma plataforma é Confiável nesse sentido Porque assim É você faz um conteúdo Family friendly no caso Aí você fala um Uma besteirinha Uma coisinha Ele já vai te desmonetizar Já tira seu alcance Já faz um monte de coisa Então assim É eu particularmente concordo com você De você querer buscar outras formas Né De você conseguir dinheiro Pra você conseguir sobreviver Pagar as coisas que você precisa pagar Que pelo que eu entendi Você tá passando por alguma dificuldade financeira também Entendeu Mas nunca pense que você está sozinho Nunca pense que você Não é capaz Nunca pense que você Não tem possibilidade de vencer Porque você já chegou Numa marca onde muita gente Gostaria de chegar Assim como eu quero chegar um dia Nessa marca que você tá hoje Entendeu E é só você manter cara Você já manter aquilo que você já tem É simples Entendeu Simples Pra quem tá por fora É claro Eu sei eu tô aqui por fora Não estou na sua pele vivendo essa situação Eu entendo isso Entendeu Mas é isso cara Não desista Maus amigos infelizmente Sempre vão surgir Eu mesmo já tive bastante pessoas Que se diziam amigos Né E infelizmente aí Me abandonaram Porque eu comecei a pensar diferente deles Sobre certos assuntos E aí infelizmente Ao invés de simplesmente respeitar a minha opinião Ou a minha forma de agir É Simplesmente me abandonaram Me arragaram de mão Então eu entendo muito bem você nessa parte Então cara Fica com Deus Tamo junto Um sucesso pra você Tá bom Eu espero que você volte agora com força total no seu canal Pra você conseguir aí desenvolver um bom trabalho E fazer a alegria de todo mundo De todos nós Beleza? Então é isso Muito obrigado a todos Mitos eu vou ficando por aqui Eu espero que você tenha curtido aqui o meu comentário O meu react E o link desse vídeo dele estará na descrição Beleza? Então muito obrigado a todos Me aguardem meus vídeos Até a próxima E valeu-a Meu filho Eu quero que você me prometa uma coisa É Se não tem jeito tudo bem Fala aí Me prometa que se um dia você for no canal do Alexandre na área Você não irá comentar besteiras Porque caso contrário Você poderá beijar a espada do negão Alexandre na área Alexandre na área Aaaaaaah